Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Fantininha, Fantininha! Eu queria que eu vá cantar sozinho. Por quê? Por quê? Já tá relaxando a inglesa, por isso? Vai cantando, então? Não, não sei cantar de falar de nada. Eu já sabia disso. Qual o happy birthday? Vamos fazer um vlog hoje, aniversário da Fantininha. Você tá fazendo? 16 anos. Caramba! Com carinha de 25 anos já, hein? Não, tá nada. 12 aninhos. É, tá com cara de novinha, de 12, 10... Ela tá indo da faculdade, viu, já já. Nem parece. Não parece que tem 16 anos, me desculpem, gente. De verdade. Parece que tem mais ou menos uns 20 anos. Uns 18 anos. E eu com essa franjinha, parece que tem 10 anos. Nossa, a gente não sabe de seguridade, não. Seu pai é muito engraçado. A gente vai fazer, então, uma festinha surpresa, surpresa, surpresa. Não, eu já tô sabendo. Eu tô sabendo de tudo, vamos me perdoar. A gente vai fazer uma festa com balanjinhos, brigadeirinhos... Vai montar a festa ainda. Vai fazer ao vivo. Vai mostrar tudo. Vai comemorar o aniversário. Porque, pelo amor de Deus, a gente tá em quarentena, né? Mas, tipo, não perder o real significado, né? Que é o da família, aniversário e tudo mais. Pessoas com quem a gente... Pessoas com quem a gente, tipo, ama, se importa, né? É verdade. É a mais importante. A gente é a única que fala bonito nessa casa, viu? É verdade. Fala bonito. Vocês estão precisando ter uma aula com a professora Fantini. É verdade. Vamos, então, começar aqui nos balão pra Fantini, que ela merece? Vamos, vamos. 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 Que susto, mano. Não é, óbvio. Acabou então. A gente tem todas. Vamos dar uma guerreira ali. Isso aqui não tá nem coxei. Essas boxinhas. Pronto. Pronto. Vamos. Agora vamos descansar. Agora, fazer as coisinhas dela. Vamos pra cozinha agora, gente. Todo mundo. Todo mundo pra cozinha. Todo mundo não. Eu e Copinha descansam. Descansa e vocês fazem as coisinhas. Eu faço doce. Eu faço doce. Você que gosta? Eu faço. Eu faço. Deixa o Adriel que faz o brigadeiro. Adriel que faz o outro brigadeiro e faz o outro. Aí eu enrolo. A gente come. Então... Mas eu não vou enrolar nada. Eu enrolo. Tá bom. Eu enrolo. Ah, não. Não, você não. Ah, não. Eu vou enrolar. Você não. Eu enrolo nunca. Eu enrolo. Eu não sei muito sem graça. Tipo assim, eu faço tudo. Eu enrolo. Eu vou enrolar o brigadeiro e depois... É não ficar que você vai enrolar. Eu vou lavar a mão. Abra a mãozinha, eu vou lavar o brigadeiro. E se ela mergulhar naquele álbum, ela vai enrolar. Então, Rodrigo, o que a gente vai fazer? Você prefere fazer o... Eu vou fazer brigadeiro e eu vou fazer bicho do pé nesse quick. E vamos fazer o de leitinho com Nutella também? Pode ser. Vai ser branco, preto e rosa. Ana Babri... Ana Babria não. Ana Maria Braga tá chorando. Eu vou ensinar a Ana Maria como é que faz um brigadeiro de verdade, ó. Vou colocar esse tanto de manteiga. Acho que eu vou colocar só mais um teto. Pra ficar bem coisado. Aí agora eu vou tacar o leite condensado. Você vai fazer qual agora? Vou fazer nescau mesmo, brigadeiro. Tá. Tradicionalíssimo. E por último, três colheres de nescau. Corvinho baixo, misturar sem parar. Eu juro eu não sei fazer brigadeiro. Ai, viu? Minha filha, o que você precisa fazer? Nossa, você vai ficar naquela panha. Jaque, nós estamos esperando a tua resposta. É o que? Leite condensado? Nossa, eu falei assim, Andrelle? Não, eu falei assim, você acabou de comprovar que você é um animal. Porque eu falei, Drica, não precisa ensinar. As pessoas sabem como fazer brigadeiro. Aí acho que ele me chega na cozinha. Eu não sei. Ai, eu te falei. Eu juro, juro que eu não sei. Eu falei assim, ó. Avisa a pessoa aqui ao fogo baixo. Tipo assim, todo mundo já vai fazer brigadeiro. Você chega, eu não sei fazer brigadeiro. É mesmo? Foi coincidência não. Mas você sabe fritar o ovo? Sim, fritar o ovo eu sei. Eu não sei fritar o ovo, vou ser sincera. Porque eu tenho medo. Não, é porque eu tenho medo de ficar saindo fritar. Eu tenho que fazer do meu jeito. Eu faço ovo mexido, aprendi a fazer arroz. Que arroz você faz? Eu fiz arroz uma vez. Não, não ficou bom. Não ficou bom, não. Não ficou bom, não. Ai mãe, que isso? Eu também. Eu faço vários arroz. Eu fiz um arroz na caneca, quem foi? Arroz na caneca? Ai, molhou mesmo. A pessoa fez um arroz na caneca. Foi esse dia? Na caneca de leite. Esse foi o meu. Esse foi o meu. Foi ela. Ah, você não comeu o meu então? Mas o meu ficou bom. Comi. Não, não sei se eu comi. Não vou comer nada. Teu? Ela é muito engraçada, velho. O chefe fofinho veio ver como tá aí. Tá ruim, pai. Tá ruim. Só vou ver, por favor. Vou perguntar para o chefe. Só que é um beijinho. Mas um beijo no gosto dela. O que você vai falar? O que você vai perguntar para o chefe? Só por favor. É. O que? Deixa a mãe enrolar. Não deixa a mãe enrolar não. Pelo amor de Deus. Não, não. Porque pode enrolar a Vielle. Eu? É. Pode deixar. Qual que você quer? Eu quero brigadeiro. Você, qual que você quer? Quero Nesquik. Você. beijinho. Já tá vindo. Você queria um beijinho. Ah, não esperava. Nossa senhora. Ah, aqui. Não esperava isso. Eu nem esperava. Eu nem esperava. Você tá mandando falar beijinho. É. Vamos lá. Nescaozinho. Agora Nesquik. O que muda, Drica? Só que você põe o creme de leite junto, né? Eu coloco. Eu ia colocar para fazer mais cremoso mesmo. Isso daqui. Para ficar menos docinho. Com o creme de leite. Não é isso. Mas é isso mesmo. Tá. Agora eu botei todo o creme de leite. E vou ligar o fogo. E o rosa? Vou colocar só depois no final. Por que, Drica? Assim que faz isso? Porque é assim que funciona. Tem uma ordem que eu vou fazer brigadeiro. Ela disse que tá dito. É. Ela é a rainha dos brigadeiros, né? Rainha dos outros. E a Patinei é a rainha dos chocolate. Eu fiz, viu, brigadeiro? Pra quem disse que eu não sabia. Você fez, tá bom. Fiz. Olha isso. Perfeito. Esse negócio tá perfeito mesmo. Mas não foi você que fez, gente. E tem granulado, viu? É. Por isso que eu fiz brigadeiro. O melhor granulado é aquele granuladinho meio redondinho. É, redondinho. Esse aqui tem o rosinha pra jogar ele. Você sabe, né? Eu sei. Vou mostrar pro pessoal que já tem tudo aqui. Esse é pro... Não escuta. E esse é pro Briggs. E esse é pro... Beijinho. Não tem mais nada. Nossa, fiz tudo. Fiz os dois. Que suado, eu acho. Tá suado, não. Não. Nossa, quem lava, né? Enquanto esperamos nossos brigadeirinhos esfriarem, que a gente já fez os três. Eu que fiz o último, viu, gente? É. Feche o leitinho. Feche o leitinho. Feche o leitinho. Eu joguei limãozinho por cima. O melhor dos todos. Parece o aspecto melhor, viu? É. Vamos pedir pastel também, porque a Patine quer. Que a gente tem cupom também. Quanto pedido? Com muito raiz de desconto, né? Nossa, eu ia pagar um pastel. É um pastel, já. Exatamente. Um pastel de graça. Tudo que você quer. Já é de graça ainda. Acho que de carne. Eu quero um de carne. Calma, eu vou pegar de frango enxerda. Eu quero de frango enxerda. Opa, hoje eu vou pegar de pomeja. De pomeja. De pomeja. De pomeja. De pomeja catupiryu da minha mãe. Já peguei. Eu vou querer de brócolis, queijo, bacon e catupiry. Tá, peguei o seu. Carne. Tem vários tipos de carne. Tem carne azeitona. Carne azeitona. Carne mussarela. Carne mussarela azeitona. Carne catupiry, hein? Carne catupiry e azeitona. Ai, tá bom. Pode ser. Carne catupiry e azeitona. Azeitona. As três coisas ficam mais... Eu acho que eu peguei esse também. Não peguei? Carne catupiry e azeitona. Carne cheddar, peguei. Carne cheddar e azeitona. Será que é bom? Carne cheddar e azeitona. Sério, né? Gente, cheddar é o melhor queijo, de verdade. E olha que eu não gosto. O queijo dele é bom? É mesmo. Carne cheddar e azeitona. É cheddar e cheddar. Peguei, peguei. Quanto deu tudo? Deu R$ 59,00. Deu quanto? Quem vai pagar? Deu quanto? É um cheddar. É, eu sou a Adriele. Seis pastéis R$ 59,00. E o desconto? Já tá com desconto. Meu Deus. Padre, o R$ 10,00 é a escada. Mas é bem recheado. Mas é entrega, então tá inclusa. É. É cruz. Você escreveu minha observação. Fritar não deixar bacon cru e muito ketchup. Fritar bem bacon. Se não deixar cru... Um dos pastéis de carne com cheddar e azeitona ser assado. Não tem como. Não tem como. Para com essas bobices. Você vai ser frito. Então vamos fazer assim, vamos enrolar os brigadeirinhos enquanto não chega o pastel? Vamos. Agora é para a frente. Colocamos aqui todos os granuladinhos. Este, este e este. Posso me divulgar aqui? Eu vou ser uma foto de aniversário que ninguém quiser ir ver. Eu sei que não vai sair hoje, mas vai sair amanhã. Talvez depois de amanhã, não sei. Sabe lá Deus quando mais esse vídeo. Mas vai ter uma foto minha lá com essa roupa. Então, editor, põe no Instagram da Valdinei, please. Com a fotinho que ela postou também. Pessoal, curte lá. Calma, aqui é um vlog. Não é divulgação agora, não. Vamos passar antes de tudo. Olha o que em gel, né, gente? Para ensinanzar, senão o pai do Valdinei não vai comer. E minha mãe. Pronto, vamos lá. Primeiro de tudo, para fazer, tem que untar a mão. Como se fosse uma frigideira. Mas é pouca manteiga. Pouca. Eu posso enrolar o brigadeirinho? Pode. Pode. Já, mola o brigadeiro junto comigo, tá? Não, eu quero enrolar. Essa aqui é uma língua ainda. Mas o que que... Entrou, porque você não bate tudo de direita. Pode ir? Vai. Tá um pouquinho, gente. Esse aqui não tá indo? Gente, nenhum dos dois tá indo. Eu duvido que esse não tá indo. Eu juro por tudo. Tá molengo igual esse aqui. Gente, a gente fez errado esses dois. Não. Você colocou creme de leite, né? Um, a Adele fez... Qualquer coisa. Eu achei que era eu só que não sabia fazer, né? Vou fazer um tipo de teste. Gente, isso aqui... Opa, eu vou fazer um tipo de teste com esse aqui, porque esse aqui não vai para o tamolengo. Pode fazer o teste, pô. Dá assim, porque colocou leite. Mas o que é isso tudo, amor? Eu vou espalhar com tudo. Oh, mas é assim... Porque não dá pra fazer. Você já sabia? Você enganou a gente. Vou colocar leite. Nesse não. Nesse não. Eu não coloquei creme de leite, mas tenta enrolar esse. Não vai enrolar também. Porque esse não bateu muito. Calma, amor. Ah, é. Vamos ver. Não vai dar esse também. Esse sim. Esse dá sim. Você dá? Eu vou colocar manteiga. Porém... Você pode jogar? Vai jogando, já que já joga. Joga tudo. Pode jogar tudo? Pode jogar tudo, já. Joga aqui, ó. Ah, está enrolando sim. Sim. É que você colocou pouco manteiga, eu acho. Eu coloquei mais manteiga. Não é mal. Depois a gente coloca no freezer agora. Aí depois a gente derruba tudo no outro prato, né? Andréa, vai ficar sabendo que você está sujando mais prato que tudo, já. Estou olhando a facolinha do brigadeiro, né? Tá bom, deixa assim mesmo, guarda. Eu acho que você pega o brigadeiro enrolado bem tudo pro negocinho, né? É mais aceito ver o filme do Pelé. É legal mesmo, né? Porque aí você voltava pro mesmo prato. Ficava limpo o prato. Eu acho que tem que valorizar muito quem faz doce, sabia? É muito difícil. Ovo de Pásco, a gente ia tirar prova. É muito difícil, pô. Só vê por esses negocinhos que vocês enrolam tudo errado. Só o meu brigadeiro ficou bem enrolado. Não, eu tô fazendo brigadeiro pequeno. Não, eu tô fazendo brigadeiro pequeno. Tá melhor mesmo. Eu tô fazendo brigadeiro pequeno. Então vamos pôr essa bolinha rosa, vai em vez desse coco. Porque eu queria tanto comer um negócio com a bolinha rosa. Essa bolinha rosa é ruim, você não acha? Você gosta de bolinha rosa? Eu amo. Ah, tá bom. Eu não gosto muito não, mas pode destacar. Eu gosto. Aqui também não tá virando nada. Eu também não gosto daqui não, viu? É isso aí. Nossa, vai ter que ficar bom esse negócio. Esse aniversáriozinho tá um fuleirinha, viu? Não tem que fazer nada. Tá ótimo. Não tem que fazer nada. Mãe, agora a gente vai ensinar a receita do ano pro pessoal. Do ano? Do ano. Todo mundo já conhece isso, pá. O que é isso, Viely? Minha barriga tá preparada na minha barriga. É, a gente vai fazer um lanche natural de baguete. Baguete. Aí a gente vai pegar o peito de frango. A gente não come peito de peru aqui em casa, só de frango. Peito de frango. A gente come peito de peru, sim. Você só come. Eu não como mais. Você não como mais. Eu comia. Eu também. Ai, minha irmã, gente. Meu pai também. Peito de frango, não. Ah, é por isso que eu gostei mais. É. É melhor. Vamos lá. Peito de frango, a única coisa que a gente gosta muito. Peito de frango, a mussarela, a alface, o tomate, o pão e a maionese. Perfeito para a receita do ano. Não precisa de cenoura, né? Não, não precisa de cenoura, né? Não, não precisa de cenoura, né? Mãe, sabe o que? Precisa de azeitona se tiver. Pelo amor de Deus, diz que tem azeitona. Tem, mas eu não gosto da azeitona inteira. Sem caroço não tem. Ah, sem caroço não tem? Então deixa quieto. Deixa eu ver. Primeiro de tudo, minha mãe começa o quê? Cortando o pão inteiro. Já lavei a mão, viu? Antes que alguém fale, já passei álcool gel também. Pera aí, vamos abrir. Será que tem que cortar dos dois lados? Acho que sim, né? Acho que não, mãe. Não, mãe. Você tem que ficar assim dos lados. Ah, tem que cortar assim. Pensa quando não sabe cozinhar e fogo, gente. Né, Leila? Eu, por mim, eu devo deixar esse negócio aberto. É, o teu negócio é encher o de recheio e comer, só. É isso aí. Você não sente nem o gosto de nada. É isso mesmo, mãe. É assim mesmo. É assim mesmo. Agora a gente vai passar a maionese. Aqui já tá uma plateia assistindo já. Cheguei pra ver. Pronto, maionezinha pronta, né, mãe? Tá bom. Tá ótimo. Calma aí, senão fica muito sonsa. Eu não gosto de coisa sonsa, não. Drelha, então pode sair da cozinha, por favor. Mãe, eu não gosto de coisa sonsa. Então vai falar. Acho que eu vou postar a câmera. Ixi, Maria. Agora a gente tá colocando o queijo e vocês vão ver todos os ingredientes aí. Mãe, Drude, que lute pra fazer esse pão todo dia. Que pão é esse? Muito bom. Esse é bom. Eu que tive a ideia de fazer, acredita? Foi? Tá bom. Parabéns. Muito bom, né? Faltou só a azeitona preta. É. Será que o pessoal deve estar mexendo maluco com esse vestido até agora? A gente achou. Não, tá bonita. O pastelzinho chegou já. Aí a gente tá colocando as coisas aqui na mesa. Agora os bolinhos, os pãozinhos. Ai, que bolo delicioso que o pai comprou. Isso aqui é muito bom, é coisa de... Folhado mil folhas. Folhado mil folhas. E olha as coxinhas que o pai comprou também. Calma aí, que hoje eu engordo. Hoje eu engordo mais. Essas coxinhas que lute, que vai entrar uma por uma no meu estômago. Eu levo o pão. Olha que belezura que ficou. A mesa tá bem bonita também. Colocamos os brigadeirinhos, beijinhos. Próximo. Agora colocou tudo. O pastel tá aí também, Drika? Pastel pra caramba. Seis pastéis. Ai, muito legal. Ótimo. Esse negócio não tem, né? No aniversário. Tira a coisa de pé que tá ótimo. No seu aniversário, Dri, vai ser igual que a Fatininha merece. Agora que você uniu pra cantar parabéns à Fatininha. É. E aí vai. Parabéns a vocês. Parabéns pra vocês. Minha batata querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Parabéns pra vocês. Minha batata querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E pra mais de nada. Mudou. Então como é que é? É. 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 Antes de tudo, eu só queria agradecer, né? Como era meu aniversário, tipo, com a minha família, que são pessoas que eu amo muito. Pauta a vóinha, porque ela tá lá no chão. A chão da vózinha. A do corona. É. Mas é que a vózinha tá aqui. É. A vózinha tá aqui também. E eu só queria agradecer a minha família, agradecer todo mundo, né? Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Eu tô sem palavras. Eu tô sem palavras. De verdade. Tá bom. E obrigada. De coração. Mas agora, fã, corta o bolo e faz o pedido. É. Não pule mais nela de quarto e não vai mais pegar no McDonald's. Com Dorian. Quer corte? Só. Não. Alguém vai querer bolo? Não. Então pode atacar que eu tô mais vontade de comer isso aqui. Pelo amor de Deus. Vai. 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 Ai. Vai. 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 Eu amei esse pão. Comeu? Não. Eu acho que eu nunca comi tanto Em toda a minha vida É pastel bom, esses pastels estão uma delícia Tudo Eu vou colocar um take pra vocês agora Que a Jaque pegou Caiu um bicho desse tamanho aqui em casa Gigante, né? Não, menos Assim Mas é grandão, pai É grandão Eu vou pôr o take pra vocês Que a Jaque pegou, graças a Deus Jaque, obrigada Da Adriele, bundão Simão, fantasma, bundão, com medo Olha o moço É uma abelha Caracaio Minha cabeça Aqui, matei, matei Calei na cabeça Meu Deus Meu Deus Meu Deus Aqui não sai Não voltou 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 Se vocês gostaram então Da velha da Bantina aqui Que acabou virando um entretenimento Da família Drunk É Comenta aqui se vocês gostam De vídeo assim É Deixa um like Manda parabéns Um beijinho Tchau 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 Tchau